Beleza? São 12 horas e 30 minutos, meio-dia e meia. E olha só que bela oportunidade de emprego. Terminam no próximo domingo, dia 4 agora, portanto, as inscrições para o programa de Treini da Energiza. Então, presta bem atenção, porque essa é uma oportunidade muito interessante. É o seguinte, os candidatos serão contratados para ingressar em uma das unidades da empresa, empresa que atua no setor elétrico, você sabe, em 11 estados, incluindo aqui o nosso. Então, você está interessado? Confere aqui na reportagem do BG. Balança, balança aí! As oportunidades são para recém-formados em qualquer área. A graduação deve ter sido concluída entre junho de 2018 e dezembro de 2020. O candidato deve ter disponibilidade para mudanças de domicílio e viagens, já que pode ser selecionado para um dos 11 estados onde a empresa atua. A ideia do programa é desenvolver jovens profissionais de todo o país para trabalhar com desafios em busca das melhores soluções em um ambiente com troca de conhecimento e aprendizado constante. Para conseguir alcançar e chegar nesses jovens, a Energiza está trabalhando muito fortemente com a diversidade e com a inovação. E, para isso, nós estamos trazendo, esse ano, um formato 100% digital do processo seletivo, com seleção às cegas. Diferente dos programas de mercado, que o inglês costuma ser mandatório, para nós ele não é um pré-requisito, justamente para que a gente consiga, de fato, atrair essas pessoas inovadoras e versáteis. Durante o programa, os candidatos selecionados vão atuar em duas áreas, mas vivendo experiências em vários departamentos da empresa. Os candidatos selecionados começam a atuar na empresa a partir de janeiro de 2021, com duração de nove meses. Quem se destacar durante o processo poderá ser efetivado. Desde que o programa foi criado há 20 anos, 130 profissionais foram contratados. Um deles, o engenheiro eletricista Fabiano Almeida. Recém-formado, ele foi selecionado em novembro de 2018. Após o período de experiência, foi efetivado um ano depois. Hoje, atua como engenheiro de distribuição no Centro de Operação Integrado, o coração da empresa. A minha atuação aqui dentro do Centro de Operações é basicamente na gestão de todos os processos que acontecem aqui dentro. Por exemplo, a gente pensa em uma falta de energia e a gente pensa em como gerir todos os serviços, tanto os técnicos quanto os comerciais, mas principalmente melhorando os processos para poder atender cada vez melhor os nossos clientes. É exatamente isso e só reforçando também. Atenção, as inscrições seguem. Por gentileza, coloca para mim. Isso, por favor. É um site um tanto quanto complicadinho aqui, mas é exatamente isso. www.jobs.kenobi.com.br Trainee Energiza. Gostou da minha pronúncia? Vou repetir só para ficar chique aqui. www.jobs.kenobi.com.br Trainee Energiza. É isso. Faz a inscrição até domingo, dia 4, nesse site aqui. Beleza? Obrigado. 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 Obrigado.